Fala, galera! Bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar do Marcelo. Ele está aqui no Rio de Janeiro. Está no Leblon. Quem mora no Leblon só, gente, como faz me rir. Você mora no Leblon? Tem dinheiro? Deixa aí nos comentários. E seja membro do canal, que ajuda bastante a gente também trazer mais vídeos, trazer mais conteúdo. O de também morar no Leblon. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre Marcelo. Ele respondeu, torcedores do Botafogo e torcedores do Fluminense. O que ele disse, Diego? Vamos lá. Torcedor do Botafogo falou assim, Marcelo, você vai jogar no Botafogo? Ele disse sim. E os torcedores do Fluminense disseram, Marcelo, você vai jogar no Fluminense? E ele disse não. Claro, isso é o relato dos torcedores. Saiu uma matéria lá no Fogão Next, o site relacionado ao Botafogo. Disse que o torcedor falou que ele disse sim para o Botafogo e não para o Fluminense. A gente sabe que o Marcelo, ele é botafoguense de coração, de torcida, de ir no estádio há muito tempo. E o Fluminense é o clube que ele tem identificação. O clube que ele jogou, o clube que revelou ele para o futebol internacional. E a pergunta que ele não quer calar, qual desses clubes vai contratar o Marcelo? Traça-se de um grande jogador. Ele quer ficar no futebol europeu para disputar mais uma Liga dos Campeões. Isso é notório. Agora, será que vai ter vaga? Para mim, tem. Agora, o que eu estou pensando aqui? Não tem vaga para o Cristiano Ronaldo, que queria sair do Manchester. E para o Chelsea, negou. O Bayern de Munique, negou. Real Madrid, negou. Juventus, ele não tem mais clima. Atlético de Madrid, negou também o Cristiano Ronaldo. E o Marcelo, qual seria o time que ele jogaria? Será um time de Portugal, que não tem muita força para ir longe na Liga dos Campeões? Um time da Grécia? Um time de um centro da França, sem ser o Paris Saint-Germain? Que também o Cristiano Ronaldo foi negado lá? Então, tem poucas opções aí para ele jogar uma Liga dos Campeões de maneira competitiva. Quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo o que acontece no mercado da bola. Smartfix, se quiser me patrocinar, estou aí, de graça e sem pedir nada. Valeu, um abraço, estamos juntos e até o próximo vídeo. Beijão!